O desafio das 100 camadas seria bom agora. Olha só esse organizador de prendedores. 100 camadas é muito ou é pouco? Confira o novo desafio divertido do Woohoo! Há notícias de vírus por toda parte. Você espirrou? Ah, não! Rápido, coloca essa máscara. Uma não basta. O negócio é muito sério. 100 delas é o melhor, eu acho. Uma pra sua mãe, mais uma pro seu pai. Agora você está seguro e eu posso relaxar. Ah, sim! Opa! Você bateu seu dedo? Ai! É terrível! Pegue alguns band-aids aqui, ligeiro. Cubra o machucado com band-aids. Quanto mais camadas, melhor. Está aí, um jeito ótimo de proteger os dedos. Não tenho mais medo de você, seu banco do mal. Um salão no Velho Oeste é um lugar perigoso. E um salão de beleza no Velho Oeste é ainda mais. Elas têm suas próprias regras aqui. Não sabe pintar seus lábios? Nem perca seu tempo entrando aqui. Isso é pra valer! Máscara versus Lip Tint. Quem coloca mais camadas? Nenhuma delas quer desistir. Ela mal consegue manter os olhos abertos. E os lábios dela estão grudando. Minha nossa! Olha isso! Vamos acabar com o sofrimento cosmético delas. O que você está fazendo? Sem camadas de fita? Mas por quê? Ah, entendi! É pegadinha! O telefone do seu amigo está embaixo das camadas. Acho que ele não vai poder responder por um bom tempo. Tire seu telefone dali, amigão. Essa pessoa está ocupada... com fitas. Finalmente! Liberdade! Está na hora de um experimento no escritório. O que acontece se você imprimir 100 camadas de um texto em um papel? Vamos ver! Você vai ter que ficar um tempão ali do lado. E desperdiçar um monte de tinta. Mas ainda é mais interessante do que trabalhar. E aí, como ficou? Hum... Nesse caso, há uma grande diferença entre qualidade e quantidade. Não dá pra ler nada. E tem tinta em meu nariz. Decidiram ter uma partida de boxe? Esquecemos de algo importante. As luvas! Isso não é nada profissional. Não tem luvas de boxe? Use de látex. Vamos pôr 100 camadas para proteger bem as mãos. Quem coloca melhor e mais rápido? Bem, está pronto? Lutar com luvas assim é tão divertido. Realmente não dá pra machucar ninguém. Um pacote de borrachinhas? E o iPhone de outra pessoa? Vamos ao experimento! Um design exclusivo. Uma capinha de borrachinhas pra cobrir tudo. 100 borrachinhas vão proteger seu telefone de riscos, quedas e ladrões. Uma capinha de borrachinhas vai proteger seu telefone de riscos. Vamos lá. 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 Opa! Acho que exagerei um pouco. A tela do telefone não aguentou a pressão. Aqui. Pode pegar o meu. A cozinha é o lugar perfeito pra experimentar coisas. E só o nosso chefe sabe como misturar o que não mistura. Cozinhando com o chefe. Bem-vindos ao meu programa de culinária. Preparem-se para ficarem maravilhados e lamberem seus pratos. Ninguém mais liga pra Nutella. Mas ainda é uma delícia. Perfeito! Hoje vou lhes mostrar como fazer um bolo bem inusitado. Precisamos de um waffle e de Nutella. Coloque outro waffle em cima e outra camada de Nutella. Não pare! Continue empilhando waffles e Nutella. Bolo simples, alto, com 100 waffles está pronto. Cozinhando com o chefe significa que você nunca precisa se preocupar com o que servir aos seus convidados. O bolo dos 100 waffles vai te levar ao topo. Esse foi o nosso Cozinhando com o Chef. Na próxima vez, será hambúrguer com 100 carnes. Au revoir! Um desafio pra quem ama uma pele suave? 100 camadas de base. Maquiagem natural? Esqueça! Coloque mais base. Música Tio Meu rosto parece uma tela para todas as maquiagens do mundo. Que look é esse? Ao menos ele cobre minhas rugas. Pareço um bolo de base. É bem dificilzinho acordar cedo, mas tenho o meu próprio método. Pegue um monte de água e chá. Sem saquinhos. Quanto mais forte o chá, mais forte ficam seus nervos. Primeiro, preciso remover esse monte de chá. E colocar açúcar. Sem cubos, para ser preciso. É a quantia perfeita. Vamos misturar. Agora posso tomar esse drink letal. A rotina de beleza pode virar um vício. Você quer mais, mais, mais? Só uma camada não dá. Quero dobrar o efeito. Ou triplicar. Está bom agora? Não, eu quero mais. E mais? Colocar 100 camadas de máscara de argila em seu rosto? Facinho! Nosso salão lida com qualquer desafio. Agora está bom. Todo mundo usa papel higiênico. E as pessoas que são obcecadas por higiene usam logo 100 camadas por vez. Gostou do nosso novo desafio? Então comente e nos conte qual você vai querer fazer. E se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo e clique no sino. Não perca novos desafios do Woohoo!